Olá, bem-vindos a mais um vídeo em que eu dou informação sobre história, património cultural, sociedade, economia e notícias de Japão. Há toda uma série de vídeos que vocês podem ver aqui ao lado, as miniaturas desta série do 10 coisas que canje, 10 canje, 10 alojamentos, 10 coisas que não deve saber do Japão, montes de coisas que vocês querem ver a lista toda, carreguem no link que está aqui em cima e vocês vão ser encaminhados para a lista. Aqui neste canal eu procuro dar dicas para viajantes, por exemplo, se vocês estiverem a planear a vossa viagem ao Japão, procuro falar sobre oportunidades de intercâmbio, de bolsas, sobre o que é viver, trabalhar, estudar no Japão e também fazer uma introdução aos estudos japoneses, mas de uma maneira que não deixa ninguém de fora. Espero que seja útil para vocês. Hoje, o que é que eu preparei? Hoje eu preparei uma lista à qual eu chamei 10 factos contrários ao que você pensa sobre o Japão, porque de facto há muitas coisas que precisam de ser checadas, precisam de ser verificadas, são ideias falsas sobre o Japão ou são ideias não muito bem esclarecidas ou aquelas coisas que parecem mas não são. E o meu papel é sempre falar da realidade, verificar as coisas e dar-vos o esclarecimento, dizer-vos o que é que é verdade e o que é que é mentira, como, porquê e de onde é que vem. Então nós vamos falar de coisas que não são bem o que parecem, de ideias que são preconceituosas, por exemplo, vamos desmontar isso, vamos falar de factos que são surpreendentes ou simplesmente inusitados e curiosos ou coisas que vocês devem saber antes de viajar ou de trabalhar ou de estudar no Japão. O foco aqui é, por trás deste esclarecimento, por trás desta história meio a brincar do top 10, falar também de coisas de história e de cultura e de sociedade japonesa, não é? Ajudar-vos a desmontar os mitos, a desinformação e dar-vos a informação na qual vocês podem confiar. Se vocês quiserem saber mais sobre mim e o meu trabalho, os links estão na descrição do vídeo. Eu sou consultora para estudos japoneses e intercâmbio cultural com o Japão e estou sempre disponível. No final deste vídeo eu vou dar informação sobre o curso online de Shokuiku, Shokuiku, a teoria da alimentação japonesa, que vai começar no dia 26 de fevereiro e que vai ser online, por isso vai estar disponível para todo o mundo, às 11 da manhã no Japão, às 11 da manhã em Portugal, às 8 da noite no Japão e às 8 da manhã no Brasil, GMT-3. Portanto, o que é que é Shokuiku? O Shokuiku é a teoria da nutrição, saúde e ciência do Japão. Inclui aspectos específicos da cultura japonesa, imbuídos na história e na tradição do Japão, mas este curso vai dar ferramentas de Shokuiku com base no programa escolar japonês, mas adaptado a alunos que não têm pré-adquiridos, ou seja, alunos que não estão necessariamente no Japão ou não tiveram Shokuiku na escola japonesa, como têm os japoneses. Portanto, é uma oportunidade única de qualquer pessoa fazer a iniciação. Nós vamos fazer um módulo inicial de 5 sessões, uma por semana e têm um valor de inscrição que é basicamente simbólico, apenas para que as pessoas não sejam encorajadas a desistir ou faltar. É muito chato e também o grupo é pequeno e eu quero conhecer bem as pessoas do grupo e realmente fazer a diferença na vida delas e apoiá-las e ajudá-las. Então, no final do vídeo vocês vão saber mais sobre isso. Vamos já começar com o nosso top 10 de hoje. Então, na lista destas 10 coisas, vamos começar pelas montras de comida japonesa. Montras porquê? Estamos a falar de restaurantes, cafetarias, cafés, sítios onde as pessoas vão tomar uma refeição ligeira ou um almoço e um jantar. Em todo este tipo de sítios, no Japão, vocês vão ver amostras de alimentos, às vezes amostras de refeições completas, neste estilo muito particular, que é o shokuin sampru. Sampru é a maneira como os japoneses dizem, ou é um neologismo, é uma palavra adaptada do inglês sample e deu o sampru. E shokuin no sentido em refeição. 7 mil. Conjunto pré-determinado de refeição. Então, isto que está aqui, meus queridos e minhas queridas, não é comida. É plástico. Mas parece comida. Então, estas amostras de comida, estas samples, são feitas de borracha, de plástico, são feitas de materiais decididamente não comestíveis e há toda uma indústria das réplicas super realistas e apetitosas de comida. Isto é uma brincadeirinha, porque se vocês colocarem isto em cima do teclado de alguém, quando esta pessoa voltar ao seu espaço de trabalho, vai ter um ataque de coração de pensar que aquilo é verdadeiro. está ali. Então, como é que estas coisas apareceram? Claro que há uma indústria por trás disto, que faz réplicas de alimentos. O que parece nem sempre é. Muitas vezes as pessoas, mesmo aquelas que já visitaram o Japão, curiosamente, dizem, ah, você não vai ter problema nenhum de escolher a sua comida no restaurante, porque eles colocam a comida do dia na porta do restaurante, numa montra, numa vitrine, com vidro. E, portanto, você sabe que aquela é a comida do dia e pode chegar lá e dizer o que é aquela comida que vocês têm no dia. Ou chega lá e aponta e dizem aquela palavra mágica em japonês, kore, que é aquilo. Pois, mas aquilo não é a comida do dia. Aquilo não é uma amostra da comida do dia. Aquilo não é a comida do dia que eles fizeram naquele dia e puseram na montra. Aquilo é feito de borracha, de plástico, vendas em lojas especializadas. Não é verdadeiro. Nem tudo o que parece. Mas é muito curioso e por isso é que eu arranco aqui esta lista com este exemplo, que é quase caricato. Os japoneses têm tanto orgulho nas suas réplicas hiper realistas de comida que até organizam workshops, que vocês podem fazer. Portanto, se vocês fizerem experiências de turismo imersivo no Japão, comigo, que as proporciono, mas não só comigo, há muitos outros consultores e guias especializados em experiências de turismo imersivo, que são coisas um bocadinho mais autênticas e que fazem mais a diferença na sociedade japonesa, que vocês participarem nestes workshops, vocês irem visitar estas fábricas, vocês fazerem vossa própria réplica e ficarem com o souvenir para levar para casa. Vocês estão a ajudar a economia local, estão a participar numa coisa que faz parte da cultura japonesa. Eu acho que é mais interessante, às vezes, do que tantas outras experiências que toda a gente faz igual. Então, esta é uma daquelas que vocês podem fazer. Segundo ponto da nossa lista, comer ao balcão junto do sushi man. Porquê que eu coloco aqui isto na nossa lista? O comer ao balcão, pelo menos na cultura portuguesa, no português europeu, normalmente significa o lugar menos prestigiado do restaurante. Come-se ao balcão quando já não há lugar nas mesas, come-se ao balcão quando se tem muita pressa e tem que se tomar o almoço rapidamente. Mas comer ao balcão junto do sushi man, em particular, é o sítio mais prestigiado do restaurante, mais caro e mais difícil de fazer reserva na cultura japonesa. Então, é completamente ao contrário daquilo que é na cultura portuguesa. Na mentalidade de um português, o comer ao balcão é uma coisa sem estilo, sem prestígio. Vai-se gastar dinheiro para ir a um sítio e comer ao balcão, por amor de Deus. Eu já tive pessoas a viajar no Japão comigo que ficaram revoltados, revoltados, queriam dinheiro de volta quando eu os pus a comer ao balcão, à frente do sushi man, num restaurante de sushi fresquíssimo no mercado do peixe de Tóquio. Portanto, o sítio mais fresco onde o peixe é, na hora, fresquíssimo ali. Portanto, e eu tive que fazer ali a tradução cultural, salvo sejas explicar-lhes que neste tipo de sítios, este é que é o sítio mais precioso. Foi muito difícil encontrar este lugar aqui para vocês, guardar este lugar para vocês. Fazer com que guardassem este lugar para vocês. Porque, de facto, se vocês comem à frente do sushi man, é suposto o sushi man proporcionar-vos entretenimento. Não é só servir-vos a melhor comida, é proporcionar entretenimento. E esta coisa do diametralmente oposto estende-se até para lá do conceito de comer ao balcão e vai ao conceito de comer com a mão. E vai ao conceito de darem-nos a comida que nós vamos comer com a mão. Portanto, o sushi man que está à vossa frente, não é? Logo à frente do balcão. Entre vocês ele só existe no balcão. Ele está a preparar o sushi e o sashimi para vocês à vossa frente. Vocês veem todos os ingredientes. Se estiverem convosco um guia intérprete, ótimo porque podem encetar conversação com eles, ou se souberem japonês, também podem conversar com ele. Ele é um entertainer, um performer, um chef, tudo ao mesmo tempo. E, para além disso, ele prepara-vos as peças uma a uma. Num restaurante sushi e sashimi topo de gama, ele vai-vos pôr a peça à vossa frente para vocês a comerem no momento. Porque ela tem que ser saboreada. Se vocês tiverem as papelas gostativas refinadas o suficiente, vocês percebem, ela tem que ser saboreada assim. Ela não pode ser deixada assentar, não pode ser deixada aquecer à temperatura ambiente ou arrefecer à temperatura ambiente. Então, ele pega com a mão e coloca à vossa frente com a mão. E esta coisa dele passar com a mão para vocês e vocês também comerem com a mão, porque o nigiri, que é aquele que tem arroz por baixo e peixe por cima, o nigiri come-se com a mão, o sashimi não, mas o nigiri come-se com a mão, é educado. É essa a etiqueta. Não é andar a comer com pauzinhos nem servir com pinças muito grandes. Não. É essa a etiqueta. Vocês confiam na higiene, na segurança alimentar daquela pessoa que vos está a servir. Então, é o diametralmente oposto da cultura portuguesa. E creio-me, talvez, até também da brasileira, que não vêem com muitos bons olhos a pessoa que vos está a fazer a comida, a servir-vos a comida com as mãos, não é? Sem luvas, sem nada. Com as mãos direitas. Terceiro ponto. O terceiro ponto em que há muitos mal entendidos, ou pelo menos coisas que as pessoas pensam que são de uma maneira, mas não são, tem a ver com a cultura das maikos, das gueixas, a cultura do chamado kagai. Kagai é o bairro onde existem as okias, ou seja, as casas-mães destas jovens e destas senhoras. Há muitos mal entendidos acerca dessa cultura. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vejam a série de vídeos que eu vou deixar aqui em cima, indicada porque neste canal já há uma série de vídeos iniciada, ainda não concluída, mas iniciada acerca da cultura do que tem a ver com o kagai, em particular na cidade de Kyoto, que foi onde eu passei mais tempo a estudar esta cultura em particular, mas existe também esta cultura em outras cidades japonesas. E um dos pontos de mal entendidos é o que é que são as maikos, o que é que são as geikos, as gueixas, e que tipo de serviço é que elas fazem, que idades é que elas têm. E normalmente acham que são damas sofisticadas, às vezes chamam-lhes outras coisas que não são damas e que são menos honrosas, menos abonatórias das suas virtudes. E eu queria aqui esclarecer que, em particular, quando vocês veem imagens destas, estamos a falar de maiko, que são as mais jovens, e não são senhoras, não, e não fazem nada de coisas menos honrosas. São meninas, meninas. De facto, uma maiko, normalmente na cultura japonesa, ela pode fazer a sua misedashi, ou seja, a sua estreia, a sua entrada ao serviço para cantar, para dançar, para ir a banquetes, a sua entrada ao serviço enquanto uma artista, que é isso que geisha e maiko querem dizer, são artistas das artes tradicionais japonesas, desde o vestir, à pose, ao canto, à música, a tocar coto, a fazer certas danças, etc. A misedashi, que é a estreia desta jovem, pode ser quando ela tem logo 14 anos. Embora hoje, porque elas até entram no treino mais tarde, normalmente as misedashis agora já têm à volta 16 anos. Mas pronto, mas pode ser a partir de 14 anos. E normalmente elas são maiko e depois, mais tarde, tornam-se geisha, se quiserem continuar esse caminho, então elas são maiko até mais ou menos ali aos 20 anos. Portanto, são menores de idade, porque a maioridade no Japão é aos 20 anos, por todos os efeitos, e elas são meninas, portanto devem ser tratadas com imenso respeito, imensa delicadeza. Uma das coisas que eu queria já dizer aqui, a minha posição pessoal, é que as maikos são artistas, as geishas são artistas, e estou determinantemente contra assédio de paparazzi ou de turistas, e nunca deixo ninguém que vai comigo fazer isso. Mas há pessoas que são bastante intensas, na maneira como as seguem na rua e tiram fotografias e tal, mas são meninas, elas assustam-se com facilidade. Por favor, não façam esse tipo de coisas. Portanto, quando elas não têm toda aquela maquilhagem pesada, quando elas têm um kimono mais normalzinho, pronto, se bem que continua a ser uma excelente peça de vestuário e visualmente muito apelativa, mas quando nós a vemos ser aquelas maquilhagens todas, aí temos uma emoção, que é uma menina, uma jovem, por amor de Deus, quando elas estão arranjadas com todo o arranjo do vestuário, do cabelo, das joias feito, e sobretudo quando elas estão em ação, portanto, a dançar ou a fazer a cerimónia do chá, de facto elas parecem mais velhas do que são, mas não, normalmente têm bem menos do que 20 anos. Portanto, esta história toda, vocês podem saber mais sobre as maicas, sobre as geixas, sobre a cultura do kagai, se vocês forem, há vídeos, ou há os dois vídeos que já existem da playlist sobre este tema. Agora vou-vos falar de uma outra coisa que talvez vocês ainda não conheçam. Muita gente que planeia as suas viagens ao Japão já conhece o famosíssimo Japan Rail Pass, que é um pass da companhia Japan Rail, segundo o qual vocês, durante um período de 7, ou 14, ou 21 dias, sendo essa duração pré-determinada quando vocês encomendam o pass, durante esse período de tempo vocês podem utilizar qualquer comboio de qualquer tipo da rede Japan Rail, exceptuando dois tipos ou três de Shinkansen, mas podem utilizar muitos tipos de Shinkansen, mesmo assim, e, portanto, podem ver o vosso investimento largamente compensado, porque se fossem somar os preços individuais de cada um desses bilhetes de comboio, e em particular do Shinkansen, vocês iriam ver que era muito mais caro de comprar o Japan Rail Pass. Isso é o Step 1 de aprender a planear viagens ao Japão, e qualquer pessoa, amador mesmo, pode fazê-lo. Agora, o que vocês talvez não saibam é que existe um bilhete específico, ele chama-se bilhete 18, não sei porquê, não pergunte tão porque eu não sei porque é que ele é bilhete 18. Não é que existe o 1, 2, 3, 16, 17, e não é que existe o 19, 21, não, só existe este. Mas o que é que é este bilhete 18? Então, este bilhete 18 é muito interessante porque ele permite, se eu estou aqui a olhar para as minhas notas, que eu não me quero enganar, em nada. Então, este bilhete permite usar os comboios que não são Express e não são Shinkansen, e que são os comboios que dizem Futsu-recha. E agora tenho aqui escrito ao lado para vocês verem Futsu-recha. Então, o que é que isto significa? Se vocês quiserem visitar o Japão e a pressa não for um fator, vocês poderem andar devagarinho, desfrutar das vistas, esta é, de longe, a melhor opção para vocês. Este tipo de passe não tem que se comprar online antes de fazerem a viagem ao Japão, como o Japan Rail Pass. Vocês podem comprá-lo quando lá estão já. Vocês podem comprar variações regionais, ou seja, vocês podem comprar para zonas nas quais essa linha ferroviária opera, ou podem comprá-lo a nível nacional. Vocês podem comprá-lo com um preço ainda mais bonificado, ainda com mais desconto do que o normal, em épocas sazonais específicas, que estão anunciadas no site da companhia ferroviária, incluindo em inglês. Portanto, nem sequer precisam de ver estas indicações em japonês. O bilhete, cada bilhete, fica mais ou menos 2.400 ienes, que é mais ou menos 20 euros, e vocês podem usar, uma só pessoa, pode usá-lo várias vezes, cinco dias seguidos, ou podem usar, por exemplo, um grupo de cinco amigos durante um dia. Depende. Portanto, ele não é tão limitado nos seus usos, como, por exemplo, o de Japan Rail Pass, que está associado ao vosso passaporte, só pode ser usado por aquela pessoa, o dia de início fica pré-determinado, o dia de fim fica pré-determinado. Portanto, este, o bilhete de 18, não. Não tem essas limitações. Vocês podem, inclusivamente, quando estão a sair do Japão, dá-lo a outra pessoa, ou vendê-lo a outra pessoa. Ele não está associado a um cartão de identidade vosso. Não tem limite do número de comboios que se pode usar, nem das horas de viagem, nem do custo da viagem. É só lento. Mas o lento pode ser uma vantagem. Vocês veem mais de vista aos comboios temáticos, que são lentos, mas não deixam de ser temáticos por isso. Portanto, vocês continuam a poder fazer uma viagem extremamente interessante. E o preço é muito competitivo. É mesmo, muito, muito bom. Quando vocês andarem pelo Japão, se vocês gostarem mais de fazer uma viagem do estilo eu vou vendo onde a viagem me leva, esta é, sem dúvida, a melhor hipótese para vocês e não o Japan Rail Pass. Até porque vocês vão vendo este tipo de cartazes, vão vendo eventos em que dizem olha, agora, o Sessions Hatch Equipo está disponível para os comboios X, Y e Z. Portanto, aproveitem este fim de semana ou aproveitem estas semanas em que está esta promoção. É realmente a maneira de relação, custo-benefício, melhor para viajar. Outro tópico aqui na nossa lista de 10, que também pode ser utilizado como uma dica para vocês planearem a vossa estadia ou a vossa viagem. Uma das coisas que muita gente não sabe é que em muitos países asiáticos é, de facto, proibido ou é considerado, pela generalidade da população, que é proibido, já vou explicar esta diferença melhor a seguir, que as pessoas que não são casadas não podem usar o mesmo quarto de hotel. Agora vou desmontar esta informação. Existia uma lei segundo a qual as pessoas não casadas não podiam usar o mesmo quarto de hotel. Essa lei foi, entretanto, tecnicamente revogada, deixou de estar em vigor, no Japão, embora ainda existam em muitos outros países. Mas, o senso comum, a sociedade em geral, apesar da lei ter sido revogada, continua a achar que é extremamente mau para a moral e os bons costumes, pessoas que não são casadas usarem o mesmo quarto de hotel. Então, as pessoas que têm estabelecimentos na área da hotelaria não querem ser apanhados pelos seus consumidores habituais, pelos seus hóspedes habituais, nem sequer pelos seus funcionários ou pelos conhecidos dos conhecidos, não querem que o seu hotel fique marcado como sendo o hotel onde vão os não casados. Isso é muito mau para o negócio e pode, de facto, levar à falência da instituição. Então, o que os hotéis fazem é registar-se logo à partida como sendo um hotel standard ou um love hotel. Um love hotel não é um registro oficial, mas é uma maneira de operar os alojamentos naquele hotel. Significa que, para além de cobrar à noite pela estadia, tendo uma hora de check-in e uma hora de check-out, aquele hotel pode cobrar por parcelas de tempo. Então, os hotéis que se registam para poderem cobrar por parcelas de tempo são logo automaticamente conotados como sendo love hotels, apesar de nem sempre ser o caso. Os love hotels como que escapam ao prejudice, ao preconceito de serem considerados hotéis de má fama porque eles, à partida, já assumiram que se registam como sendo hotéis em que as pessoas podem ficar por períodos limitados de tempo e não necessariamente a noite toda. Na cultura japonesa chama-se love hotel ou drumroll rabu hoteru ou yeah, I said rabu hoteru é muito unfortunate esta maneira dos japoneses terem de japonizar as palavras ingleses. Ingleses. Eles não dizem love hotel. Enfim, next. Então como estes hotéis na entrada têm indicado muito claramente o que é que é o stay que é a noite e o que é que é o rest que é um período de tempo geralmente entre uma hora e meia e duas horas mas depende de cada hotel. Como estes hotéis já estão claramente identificados as pessoas já sabem que tecnicamente os casais não casados não vão passar a noite no hotel. Vão passar um período de tempo no hotel mas não a noite. Então isto como que numa estranha maneira da mentalidade japonesa funcionar é como se não estivesse a violar as regras nem as oficiais nem as outras. I don't know. That's how Japanese think. É assim que os japoneses pensam. Então há hotéis de muitos tipos muitas gamas e muitos níveis de luxo nem todos os love hotels são iguais nem todos os love hotels são só para casos esporádicos ou só para casais não casados às vezes os casais casados apetece-lhes ir a um destes sítios às vezes os viajantes apetece-lhes ir a um destes sítios porque outra das características destes hotéis é que normalmente são muito mais baratos e são extremamente cuidadosos com a higiene e com o aspecto de cuidado dos quartos. Portanto, pelos critérios dos viajantes ocidentais que querem ter uma cama muito confortável um quarto com uma higiene de topo à prova de bala e preços muito competitivos isto normalmente é uma boa opção para eles. embora pronto as pessoas algumas ficam chateadas com o estigma e outros. Next próximo tópico sobre deixar gorjetas gorjetas que é aquele dinheirinho que se deixa a mais em inglês diz strip aquele dinheirinho que se deixa a mais porque o serviço foi muito bem prestado é uma coisa que não podem fazer no Japão não só não podem fazer porque não é costume mas não podem fazer porque é ofensivo ou porque pode levar a que o funcionário seja despedido vou-vos explicar como e porquê então uma das coisas que acontece a um funcionário da restauração ou da hotelaria quando vos atende a vocês estrangeiros que parecem ocidentais brancos e não parecem japoneses como é o meu caso por isso é que estou a enfatizar isso uma das coisas que lhes acontece a eles é que eles ficam bastante mais nervosos só porque estão a lidar com uma pessoa que não é japonesa claro que isto é diferente de estabelecimento para estabelecimento mas normalmente ficam um bocadinho mais hesitantes e nervosos e vocês às vezes até veem no back office que eles estão tipo a lutar vai-te atender vai-te atender que eu não sei falar inglês não interessa se vocês falam japonês eles não querem muito atender os estrangeiros então isso já faz com que eles fiquem um bocadinho mais hesitantes se vocês depois no final do serviço no final da refeição ou no final da estadia no hotel lhes dão dinheiro para a mão dão e vão-se embora eles podem ficar demasiado nervosos com toda essa situação para em tempo útil rapidamente refutarem a vossa oferta e dizerem não, não eu não quero ou darem sinal que não querem pode acontecer que eles ficam tão nervosos que entram tipo em curto circuito e aceitam ou pelo menos não devolvem logo porque não sabem o que fazer e sobretudo não vos querem ofender não querem magoar e não querem ofender o cliente então se vocês virarem costas e forem embora aquele dinheiro que ficou ali foi tecnicamente uma tentativa de suborno ou um comércio ilícito porque não foi clara qual foi o serviço prestado que mereceu aquele pagamento aquele pagamento não está a ser faturado pelo hotel não está a ser declarado foi pagamento ilegal passado da mão da pessoa A para a mão da pessoa B então aquele funcionário está em muitos maus lençóis vocês nunca devem fazer isto às pessoas se vocês querem de facto agradecer às pessoas por um serviço bem prestado vocês têm que conhecer o que é que é a etiqueta japonesa para agradecer às pessoas é falso dizer que os japonês não agradecem com dinheiro agradecem com dinheiro sim senhora mas não é deixar gorjeta naquele cenário que eu vos descrevi há bocado os japonês agradecem com dinheiro mas colocam dinheiro dentro do envelope e o envelope está fechado fazem-no muitas vezes entre familiares em datas específicas como por exemplo o ano novo ou quando é o aniversário geralmente o aniversário de uma pessoa mais nova ou quando o vosso sobrinho afilhado termina os estudos dão-lhe um prémio em dinheiro muitas vezes dá-se dinheiro também assim fechado no envelope aos noivos quando se vai assistir à cerimónia do casamento há muitas ocasiões em que as pessoas trocam dinheiro às vezes as pessoas trocam dinheiro até quando abandonam uma casa por exemplo viveram numa casa há algum tempo depois saem dessa casa e dão um envelope com dinheiro ao senhorio a pessoa que é o proprietário daquela casa por exemplo para lhe agradecer ter estado na casa dessa pessoa hospedado há muitas ocasiões mas é sempre dinheiro no envelope fechado ou seja podem eventualmente fazer isso se realmente alguém vos salvou de uma situação ajudou muito ultrapassou as horas de expediente as horas de serviço simplesmente para vos estar a ajudar para estar com vocês se for essa circunstância o dinheiro tem que estar sempre dentro do envelope depois agora a seguir vou-vos dar aquilo que é o mais simples é o mais bem visto na própria cultura japonesa quando vocês querem agradar mas são alternativas à gorjeta número um é mais simples de fazer gastem mais no estabelecimento se uma pessoa trabalha num restaurante num hotel numa companhia de táxis o que seja que vocês gostaram muito do serviço ponham mais dinheiro a entrar no sítio para onde essa pessoa trabalha na empresa no serviço para onde essa pessoa trabalha porque isso vai indiretamente beneficiar a pessoa mas vai beneficiar todas as outras pessoas que são os seus colegas e os seus superiores como os japoneses trabalham numa mentalidade de grupo e o benefício do grupo é o benefício de todos e vice-versa isto é bem visto especialmente se vocês disserem eu estou aqui outra vez para gastar dinheiro aqui convosco porque o vosso funcionário X o vosso funcionário Y foi muito bom então por causa disso eu voltei isso então é o Urso Brasil é absolutamente perfeito outra alternativa é expressarem-se numa boa crítica numa review em websites ou em redes sociais e darem recomendações muitas vezes aquele sítio onde vocês ficaram aquele restaurante onde vocês foram aquele motorista que vos guiou aquele guia que vos fez o serviço precisa destas boas críticas online para chegar mais longe para chegar a mais clientes para realmente ter visibilidade não subestimem a vossa capacidade de fazer a diferença na vida daquela pessoa com uma boa crítica pode ser muito mais valioso para esta pessoa do que darem dinheiro a mais e o terceiro ponto é oferecerem-me uma pequena lembrança ou a souvenir do vosso país de origem que tenha pouco valor monetário mas muito valor simbólico eu digo sempre às pessoas quando eu estou a acompanhá-las no planeamento da viagem e quando eu estou na viagem com elas pensem em qualquer coisa que é do vosso país que é da vossa região que é simples leve de transportar não se vai partir mas por mais simples que possa parecer a vocês no Japão aquilo não existe no Japão não há aquilo e portanto se vocês quiserem agradar alguém agradem com uma coisa com um objeto com um consumível pode ser uma coisa de um produto que só há no vosso país pode ser uma coisa decorativa de bom gosto pequenina mimosa para se usar no dia a dia para se usar na casa para se usar no cuidado pessoal ponham-se do lado da outra pessoa e pensem a outra pessoa vai sempre lembrar-se que aquilo que está a usar pode ser um porta-chaves pode ser uma base de copos pode ser whatever essa pessoa vai sempre lembrar-se que aquilo que está a usar está a usar porque fez um bom serviço porque é bom no que faz e portanto recebeu aquele presente vai ser um reforço positivo constante e para além disso aquela pessoa vai se lembrar de vocês e vai se lembrar do vosso país e vai sentir-se feliz porque se já está num serviço já está num trabalho em que presta serviço aos outros não há nada que a faça mais feliz do que saber que lá no sítio longe do outro lado do mundo alguém ficou particularmente feliz na sua viagem porque essa pessoa prestou um bom serviço então isso faz toda a diferença este é o meu top 3 é o que eu digo aos meus viajantes é uma recomendação exclusiva que eu estou a dar aqui eu nunca falei aqui destas estratégias no canal mas há coisas que de vez em quando eu libero aqui para o canal que normalmente são para os meus serviços exclusivos e esta é uma delas outra ideia topic seguinte vamos passar a uma coisa que é capaz de fazer alguma impressão a algumas pessoas eu vou dar aqui alguns disclaimers e quando chegar a altura que é capaz de fazer mesmo impressão eu aviso antes eu não sei se vocês têm uma relação muito visceral com a comida mas de facto no Japão não é a coisa mais radical não é o sashimi a coisa mais out there a coisa mais lá à frente no estranho não é peixe cru meus amigos peixe cru é o mais suavezinho é o mais simples tem sim no Japão na cultura japonesa a mentalidade é se é cru e fresco é bom melhor ainda se for o mais perto de vivo possível estão a ver onde é que isto vai dar não é? então pronto no Japão vocês têm sashimi de carne isto é muito frequente existem tipos de carnes diferentes em diferentes regiões por exemplo o sashimi de carne de cavalo é tão comum no Japão que está à venda nos supermercados existe nas covetes estas covetesinhas de plástico estas caixinhas de esperobite nos supermercados à venda pronta para ser servida e comida crua e fria também muitas vezes é servida cortada muito muito fininha quase picada e com ovo também ele cru e com algum molho para temperar é inclusivamente um menu de desconto em muitos restaurantes como vocês podem ver aqui em baixo indicado além disso também é sashimi de galinha exatamente galinha crua frango ou galinha crua é uma coisa que é altamente desaconselhada pelos serviços de saúde alimentar na maior parte do mundo porque consideram que as carnes das aves são particularmente propensas a criar germes e espalhar doenças e há muito tipo de gripes das aves que passam para os humanos mas no Japão eles consideram que apresentar a carne da galinha crua é uma prova provada da confiança que eles têm na higiene e segurança alimentar daquela carne então de facto isto é uma coisa que aparece em muitos menus e agora sim aviso conteúdo sensível eu vou continuar a falar na lógica de para a cultura japonesa se é fresco e é cru é bom ou seja é considerado uma iguaria e sendo uma iguaria é uma coisa que não é para todos os dias mas que surge nos menus e muitas vezes as pessoas que vos vão levar a comer a comida regional vão vos mostrar essas comidas como sendo a coisa melhor que aquela região tem para oferecer então em algumas circunstâncias vão vos servir animais vivos este é um dos exemplos em que se come a rã em semi-sashimi porque uma parte do corpo dela está fatiada mas o mestre o chefe teve o cuidado de fatiar as partes que não impedem que ela continue tecnicamente viva quando está no vosso prato então eu já vi isto eu já vi lagostas também fatiadas em sashimi ainda vivas já vi muita coisa viva a ser servida e comida no Japão mais uma vez é uma questão cultural para vocês pode ser muito estranho mas no Japão isto é que é a cultura japonesa intensa profunda não é para toda a gente nem todos os japoneses gostam disso e nem todos os japoneses concordam com isto mas preparem-se porque isto pode acontecer se vocês estiverem mesmo a ver o Japão e não só os portais ilustrados next vamos mudar o tópico o tópico seguinte o tópico seguinte é sobre a venda de bebidas nas máquinas de venda de bebidas automáticas toda a gente fala das vending machines no Japão e que o Japão aparece em muitas escolas esperadas o Japão é o país do mundo com Guinness World Records de vending machines as vending machines do Japão funcionam mesmo quando tem montes de neve em cima as vending machines podem vender numa parte da máquina bebidas frias e noutra parte da mesma máquina bebidas quentes as vending machines podem vender muito mais coisas para além de bebidas como sopas e até comidas e pizzas tudo isso é verdade mas a minha pergunta é as vending machines são assim tão convenientes? coisas que parecem mas não são e esta é uma delas as vending machines de facto no Japão vendem predominantemente bebidas depois a segunda categoria mais numerosa das vending machines são os serviços automáticos são coisas como por exemplo as bilheteiras dos combois ou as bilheteiras dos museus portanto normalmente são bilhetes de qualquer coisa depois vocês têm as necessidades diárias podem ser pacotinhos de lenços podem ser outras comidas etc mas comidas vendas de comidas nas máquinas automáticas é um nicho muito 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 pequeno quando aqui diz tickets em baixo é bilhetes de mesmo transportes as máquinas de venda automática no Japão elas aumentaram em número de uma maneira completamente estrondosa sobretudo a partir dos anos 70 e isso teve diretamente a ver com o preço do solo o preço do terreno então quando as pessoas fazem um prédio ou uma loja há sempre aqueles nichos aquelas curvas aqueles cantinhos aquele espaço entre o edifício e o passeio ou a rua em que querem aproveitar todos os cantinhos para rendimento porque o solo foi tão caro então isso foi o que levou ao aparecimento das vending machines as vending machines tornam rentável espaços muito pequenos de chão aquele chão está sempre a faturar então isso significa que as pessoas podem fazer um edifício como por exemplo uma habitação ou uma loja quando o preço do solo é muito alto naquela zona porque eles sabem que podem pôr uma fila de vending machines à beira do edifício e portanto podem cobrar uma renda à empresa que coloca lá as máquinas de venda das bebidas e essa renda pode ser cara e portanto pode ajudar a pagar o investimento do terreno inicialmente é por isso que existem vending machines de todo lado por causa da escalada do efeito bolha da especulação imobiliária vocês vão ver vending machines até em coisas como plataformas de entrada em comboio linhas de comboio no meio da plataforma existem estas vending machines porquê? porque já sabem que as pessoas uma vez que chegam aqui têm só um minuto até chegar o seu comboio vão tirar a bebida para a viagem portanto elas vão sempre sempre vender os sítios são estrategicamente escolhidos mas as bebidas não são particularmente baratas normalmente se vocês observarem tipo por tipo o mesmo tipo de bebida que está na vending machine é pelo menos entre 30 a 50% mais cara na vending machine do que a mesma bebida num supermercado e reparem eu não estou a falar em lojas de conveniência com Bini não eu estou a falar em supermercado mercadinho se vocês forem um supermercado ou um mercadinho vocês encontram estas garrafas de chave verde uma coisa super básica por entre 78 a 80 cêntimos de iene na vending machine ela custa 120 130 iene então isso é uma coisa a pensar acerca da relação qualidade preço e conveniência agora este outro tópico é um tópico que again é um exclusivo daqui eu nunca falei nisso antes mas eu acho que vocês merecem saber na onda de coisas que nem tudo o que parece é e contrário ao que vocês pensavam nem toda a informação sobre o Japão que circula na internet é número 1 de notícias ou agências noticiosas número 2 nem toda a informação é credível autêntica e verdadeira e número 3 nem toda a informação e eu arriscar-me a dizer a maior parte da informação não é para vos ajudar é porque vocês são o produto de uma coisa que essa informação está a vender que é a publicidade que tem no meio para vocês entenderem como é que isso funciona é preciso explicar-vos primeiro como é que funcionam as content farms as content farms as content farms são blogs ou sites ou páginas de instagram ou seja o que for que produzem conteúdos em quantidade e não necessariamente em qualidade muitas vezes elas copiam e adaptam conteúdos de muitas outras content farms ou de agências noticiosas com muitas muitas aspas ou de entrevistas ou de artigos de opinião etc portanto tem muita coisa que não é original no sentido de é copiada de outros mas também tem alguma coisa original porque as content farms empregam pessoas empregam pessoas para produzir content para produzir conteúdo o que as content farms vendem e da maneira como elas se suportam é com os anúncios que elas colocam no meio e portanto o que interessa é que aquele post ou aquele artigo ou aquela galeria de fotografias tenha muitos cliques tenha muitas vistas porque é por causa disso que os anúncios vão depois faturar no site ou no blog ou no instagram então ter muitos cliques e ter muitas vistas depende dos dos hiperlinks depende dos assuntos dos tópicos aos quais aquela content farm e aquele artigo específico está ligado no algoritmo que faz circular online e o japão é das coisas que faz mais render o japão como hashtag e tudo o que é japonês em particular WTF que é a abrientura para WTF Japão e também a abrientura WE'RE JAPAN e ONLY IN JAPAN portanto WTF JAPAN WE'RE JAPAN ONLY IN JAPAN e JAPAN ou variações regionais noutras línguas destas mesmas ideias fazem vender online e por causa de fazerem vender online há muitas content farm que bombardeiam a internet de coisas sobre o Japão que não são sobre o Japão são simplesmente clickbait a informação que lá está não tem que ser original não tem que ser genuína não tem que ser confiável etc como o Japão é já era antes mas é agora cada vez mais um destino de turismo ou seja as pessoas que pesquisam o Japão não pesquisam só porque é um conceito exótico e curioso e diferente pesquisam muitas vezes no meio do processo de estarem a saber mais sobre o Japão para pensar em ir ao Japão ou como organizar a sua viagem ao Japão então existe um subtítulo subtipo de content farm que são as content farms de conteúdos supostamente para planear a sua viagem no Japão e isto faz tanto tanto dinheiro online que há cada vez mais o que é que eles fazem? eles contratam pessoas para reproduzir versões que parecem diferentes mas são sempre iguais de ideias sobre o Japão e fotos sobre o Japão e conselhos sobre o Japão que na verdade não são pessoas que sabem do que aquilo que estão a falar e nem sequer têm que estar no Japão ou alguma vez ter estado no Japão e agora vem a parte ainda mais louca disto tudo a maior parte destas content farms têm perfis de autores os perfis de autores não têm que ser verídicos eles não estão a violar lei nenhuma se não forem porque se vocês podem ver nos disclaimers cá em baixo dizem que todos os conteúdos naqueles blogs ou naqueles sites ou naqueles instagrams pertencem a e depois tem o nome da empresa que está registada na qual aquilo está registado então os autores dos artigos muitas vezes não são verdadeiros são fotografias de stock photo são nomes genéricos eu sei porque eu já escrevi eu já fui paga eu já escrevi eu já estive a trabalhar para produzir conteúdos para content farms para autores muito diferentes eu já escrevi para autores que são americanos e estão nos Estados Unidos e são full time nomads digital já escrevi conteúdos para mulheres de meia idade que organizam viagens para outras mulheres empreendedoras e que viajam sozinhas no Japão que são brancas e ocidentais portanto eu já fui muitos autores diferentes porque eles precisam de alguém que lhes faça fact check ou pelo menos um fact check superficial para que os artigos passem pela internet sem parecerem muito absurdos porque eles objetivamente não têm nenhuma mentira descarada sobre o Japão então eles pagam a pessoas que façam fact check e também pagam a pessoas que escrevam alguns dos artigos originais mas eles depois têm os perfis dos autores que eles sabem que são aqueles perfis daqueles autores em particular sei lá por causa do aspecto da fotografia do autor ou porque há outras pessoas que já subscrevem aquela newsletter ou aquele blog e seguem os artigos daquele autor então eles vão pôr aquele artigo sob o nome daquele autor portanto isto existe há um mercado de trabalho para isto e nem tudo o que está na internet é verdade ou sequer acho eu legítimo portanto se vocês quiserem saber sobre o Japão contratem guias os intérpretes e consultores não seguiam por estas coisas que estão online porque tal como eu estava a fazer fact check naqueles artigos e houve muitos artigos que eu disse e isto não tem salvação e em particular a contante de farm que na altura tinha contratado uma série de pessoas entre elas eu disse está bem pronto mas isto tem suficiente revenue isto vai dar-nos um monte de dinheiro portanto faz alguma coisa a este artigo para que ele possa estar online e nós não sejamos processados basicamente por informação falsa mas ele vai online porque nós já decidimos isso só tens que fazer este artigo funcionar e era quase reescrever do zero e mesmo assim eu até fico à vontade do meu nome não estar ali debaixo daquilo porque era uma grande treta e eu com o meu nome não quero coisas tão más só para vocês saberem portanto não sigam content farms esse é o bottom line portanto para ultrapassarem este cancro das content farms conheçam a identidade dos autores e dos artigos e dos posts conheçam a sua formação académica a sua experiência profissional as intenções e o envolvimento real que estas pessoas têm com o trabalho a escrita do conteúdo quais são as fontes de informação que eles usam que compromisso ético é que têm e privilegiem os serviços dos consultores dos guias intérpretes certificados e outros profissionais que levaram anos a especializar-se e constantemente a perfeição a perfeição portanto verifiquem a autenticidade e confirmem os factos acima de tudo e agora por fim queria vos falar de este é o meu tópico número 10 queria vos falar de uma ideia muito curiosa que é os japoneses serem super magros super fit super não é super parecem bem duram até milhões de anos isto é um exagero mas pronto mas fala-se muito nisso fala-se muito que os japoneses parecem que vivem para sempre e vivem bem e são magros e são saudáveis e fazem exercícios e alimentam-se bem não sei o que há um fundo de verdade por trás disto o fundo de verdade por trás disto tem a ver com a informação que eles têm desde pequenos acerca de saúde acerca de metabolismo acerca de nutrição e acerca de dieta e a dizer-vos que no final do vídeo ia falar mais acerca disso porque no Japão existe de facto desde o ano 2015 pelo menos desde o ano 2015 em vigor mas eu acho que a primeira lei data em 10 anos essa lei portanto a primeira lei deve ser por volta de 2005 existe um esforço contínuo para tornar nas escolas as crianças e jovens japoneses mais sensíveis a estes assuntos embora nas casas não é na educação familiar normalmente isto também seja enfatizado mas aquilo que fez mesmo mesmo diferença porque não existe nenhuma população no mundo que não queira desfrutar dos prazeres da carne incluindo a comida portanto aquilo que fez mesmo diferença foi haver um esforço ao nível legislativo no Japão para aliviar o serviço de saúde japonesa daquilo que são as doenças metabólicas primeiro caracterizá-las e depois aliviar o sistema de saúde da pressão exercida por largas camadas da população com doenças metabólicas e ao mesmo tempo responsabilizar as entidades empregadoras ou seja as empresas da forma física dos seus trabalhadores oh yeah vocês leram bem no Japão policia-se o quão gordo uma pessoa é se há um país que exemplifica o conceito de gordofobia é o Japão esta é uma notícia do ano 2008 o ano em que entrou em vigor a chamada metabó metabó é uma abertura de metabólico law ou seja a doença que regula as doenças a lei que regula as doenças metabólicas doenças metabólicas é um umbrella term é assim um termo no qual cabem montes de coisas diferentes coisas como diabetes pode ser considerada uma doença metabólica obviamente a resistência à insulina que antecede o diabetes a hiperglicémia até a hipertensão pode ser considerada uma doença metabólica doenças da glândula tiroide também podem ser consideradas doenças metabólicas então doenças metabólicas são todas aquelas doenças sejam elas genéticas comportamentais mais químicas ou mais sociais digamos assim às vezes até de saúde mental como a bulimia anorexia ou a chamada compulsão alimentar que é o comer sem parar e o comer em doses muito exageradas face às necessidades calóricas da pessoa portanto todas essas doenças caracterizam-se por ter uma disfunção no peso e na massa do indivíduo então o governo japonês chegou à conclusão que era melhor aprovar uma lei que se direcionava não para a pessoa e indivíduo porque isso era violar algumas leis fundamentais que já estavam consagradas mas sim para aquilo que é o mercado de trabalho dessas pessoas e desses indivíduos então através da Metabó o que o governo japonês faz é institucionalizar estes health check-ups estas averiguações do estado de saúde de todos os trabalhadores entre mais ou menos os 40 anos e os 74 ou 75 anos as pessoas que trabalham numa empresa que tem um contrato de trabalho tem que estar associadas a um seguro de saúde e a seguro de saúde tem que fazer um check-up tem que verificar a saúde da pessoa uma vez por ano as pessoas são entre outras coisas pesadas e medidas e quando as pessoas são pesadas e quando as pessoas são medidas em particular a medida no torso na cintura eles verificam se essa pessoa tem maior probabilidade de sofrer de uma doença metabólica ou de vir a sofrer de uma doença metabólica e se essa pessoa for sejamos sinceros e diretos gordo ou gorda o que acontece é que a empresa vai ser penalizada com uma multa do governo japonês então backwards thinking se eu tenho uma empresa e vou contratar trabalhadores e se os trabalhadores que me aparecem na entrevista de emprego são gordos ou gordas obviamente que eu não vou contratá-los porque senão no primeiro ano eu vou ter que pagar montes de multas por ter trabalhadores gordos portanto os gordos não podem entrar no mercado de trabalho portanto ninguém quer ser gordo essa é uma consequência direta a outra consequência direta é que há um estigma muito pesado sobre ser gordo ninguém quer ser gordo no Japão porque isso é visto como estando a prejudicar a coletividade então há aqui um há aqui um artigo muito interessante que eu estou a citar o quadro que eles fizeram que dizem que os efeitos desta lei da MetaBow é provocar a harmonia social eu diria mais o espírito de grupo ou o espírito de equipa prevenir que haja esta taxa ou este imposto a mais que têm que pagar dar incentivos às pessoas para irem a estes check-ups anuais as pessoas sentirem que por não estarem a sobrecarregar os sistemas de saúde com doenças que são evitáveis estão a fazer o seu papel na sociedade fala-se mais sobre os efeitos das doenças metabólicas ou dos distúrbios alimentares ou dos problemas do excesso de peso em geral e a obesidade tornou-se uma preocupação real na vida das pessoas portanto durante o período de vida ativa de uma pessoa entre os 40 e os 75 anos as pessoas têm uma razão muito concreta para não se deixarem ficar gordas no Japão portanto qualquer outro país em particular do Ocidente Europa e América consideraria isto um controlo excessivo sobre o corpo do outro talvez até intrusivo mas no Japão isto é considerado como uma coisa boa e que presta um serviço positivo em prol da sociedade em geral se vocês forem estrangeiros e trabalharem numa empresa japonesa sobre um tipo de contrato no qual vocês estão sujeitos aos mesmos check-ups de saúde vocês também vão ser pesados e medidos e vocês também não podem ser gordos agora nem sim alguns eventos abertos à população em geral é uma coisa que eu não consigo desenvolver aqui já neste vídeo portanto melhor é mesmo vocês participarem na formação ela foi pensada para estar aberta a toda a gente em qualquer parte do mundo e porquê que eu pensei abrir esta formação agora neste momento porque de facto eu penso que o Chocoico tem muito para vos dar a nível de qualidade de vida e eu fui abordada por várias pessoas e eu própria apercebi-me que durante estes dois anos de isolamento e as pessoas desenvolveram alguns comportamentos alimentares e alguns comportamentos de saúde mental que estão muito relacionados com a alimentação a nutrição e o exercício que não estavam a ser a melhor escolha para si e eu penso que para as pessoas recapturarem a sua saúde e voltarem ao ativo talvez faça sentido saberem o que é que o Chocoico tem para vos oferecer é um conjunto de ferramentas que eu não vejo disponível de uma maneira geral na sociedade ocidental e é tão simples de uma maneira como é dada na escola japonesa portanto se vocês quiserem saber mais sobre isso e eu também vou ser muito honesta muito transparente vou partilhar a minha experiência pessoal aplicando uma mistura do Chocoico como eu o aprendi a fazer no Japão e nas escolas japonesas e misturando com o Chocoico também alguns princípios do jejum intermitente como eu o vi ser aplicado no Japão ao longo deste último nem sequer chegou a um ano eu melhorei muito a minha forma física estive resistente a doenças e eu acho que as coisas boas não são só para guardar para nós são para partilhar com as outras pessoas também claro num diálogo aberto também estou aberta às vossas sugestões e perguntas sobre isso portanto se vocês quiserem apoiar-me no desenvolvimento de conteúdos de estudos japoneses é só fazerem comentários aqui embaixo dizerem o que é que vocês querem sugestões há mais vídeos para vocês verem neste canal espero que vos entretenha vos instrua vos eduque e sobretudo saibam que se são muito muito fãs no Japão este é o canal para vocês subscreverem e saberem sempre mais muito obrigada até ao próximo vídeo tchau